Bom, estamos aqui ao lado do Caio, Caio Oliveira, ele vai trazer aqui informações bem interessantes a respeito de um sítio arqueológico. O sítio arqueológico aqui de Rolim de Moura, só para dar uma situada aí no pessoal, nós estamos aqui na rua Macapá. Esse sítio arqueológico te chamou a atenção? Então, esse sítio me chamou a atenção quando eu resolvi fazer a cataculação dos sítios arqueológicos em Rondônia. Aí eu comecei pela zona da mata, que é Rolim de Moura, que faz parte. Então, percebi a importância, tanto da questão do rio, como dos sítios. E fui descobrindo que em vários pontos aqui da zona da mata, aqui em Rolim de Moura, tem fragmentos de sítios arqueológicos. Então, o rio Antetirada tem um dos maiores sítios arqueológicos de Rondônia, eu posso dizer assim. Então, pelo que eu já fiz a medição, uma parte está a 250 metros. Então, pode ser que a gente tenha uma extensão bem maior, tanto de largura como de comprimento. Então, essas construções aqui em Tombada, que você vê, estão em cima do sítio arqueológico. Então, ele tem uma dimensão muito maior. Rolim de Moura, historicamente, se tratando de sítios arqueológicos, é um dos pontos principais que tem aqui na região norte. Então, nós temos o rio Antetirada, tem a preocupação também com o rio, que aí vem a questão ambiental, que aí eu chamo a atenção dos lojos competentes, que é a Sedan, chamo o IFAM também, quero chamar a atenção também do pessoal do IFAM, Ministério Público, a Secretaria do Meio Ambiente aqui do município e a Prefeitura, para que a gente possa ter um olhar mais técnico para esse lugar, para esse rio e para o patrimônio, porque o sítio e o rio são patrimônios da região norte. O Caio, antes de nós irmos até lá e mostrar mais imagens, tentar identificar com imagens o sítio, a questão, por exemplo, dessa ponte, só para a gente ver essa questão dessa integração entre o homem moderno hoje, da civilização moderna com os sítios arqueológicos, essa, por exemplo, é uma construção como essa aqui, ela pode afetar, sim, em parte, esse sítio, não é? Essa é a preocupação também? Também é uma preocupação. A ponte foi construída acima do rio, então, já não danificou o sítio arqueológico, que é o patrimônio, então, é um ponto positivo. Então, a gente vem também trazer atenção da população, das pessoas que moram ao redor do rio, que moram próximo do rio, para que não venha jogar o tecílio. Então, no rio, você vai encontrar tênis, sandália, plástico, questão de esgotamento que não tem assinamento básico, então, a parte de excremento vai descendo, cai no rio. A preocupação também é porque, a partir do momento que a ponte começar a funcionar aqui, as pessoas vão passar a pé, os pedestres de veículo, aí começa aquela coisa que a gente já sabe, as pessoas jogarem lixo, essas coisas, isso aí também é uma coisa que aí pode, sim, danificar o sítio, né? Isso pode, você quando joga um material de plástico, também, a questão de óleos, que é a questão química, afeta a questão química da água, né? Então, por isso que existem essas matas ciliares. A mata ciliares é justamente para proteger a qualidade da água. Bom, e nós estamos agora sobre a ponte que fica sobre o rio Anta, né, Caio? E aí, o Caio agora vai explicar para a gente, porque vocês já devem estar vendo pelas imagens, que aqui sobre a ponte é possível ver imagens melhor do que é o sítio arqueológico aqui, aqui na, digamos assim, as margens do rio Anta. Mas, Caio, eu quero que você explique para quem está nos assistindo agora, o que que determina, por exemplo, dessas formações rochosas, que aqui seja um sítio arqueológico? Porque essas formações rochosas, elas vão por rio, afora, em outras partes do Brasil e do mundo, tem formações rochosas como essa. Mas o que determina ser um sítio arqueológico? Então, o sítio arqueológico, ele, para determinar um sítio, existe componentes, né, um deles é, são as bacias lunares, são formações nas pedras rochosas. Essas pedras com desenhos, com esses buracos no meio da rocha, os antigos, eles faziam o quê? Eles existiam de água, à noite, com a luz da lua, eles faziam a contagem das estrelas, dos ciclos, né, dos meses. Então, ele pegava, ele pegava, fazia isso, a lua refletia a luz e ele conseguia ver as estrelas. Dali ele fazia o estudo de constelações, né, celestes. Era a astronomia deles. A astronomia, isso, a astronomia deles. Aí você tem várias formações ali nas rochas, né. Tem desenhos que mostram a contagem da família, né, desse povo. Ou seja, o que o Caio está querendo dizer é que o que determina o sítio arqueológico são sinais, marcas nas rochas que mostram, que provam que houve uma civilização aqui muito antiga, que aí a data é até difícil de se contar, mas que houve uma civilização aqui bem antes dessa nossa civilização moderna. A gente precisa que esse local seja limpo, precisa ter placa de proteção, né, o IFAM precisa colocar uma placa de preservação, patrimônio, né, o prefeito, a gestão do município, precisa olhar para esse local, né, e fazer essa questão dessa limpagem, dessa proteção, dessa conservação. A mata ciliar que você vê aqui já está meio que danificada, né, então a gente precisa limpar para plantar, para recuperar até a questão também da qualidade d'água do rio, né, e aí melhorar também a qualidade do rio. Faço essa convocação ao povo de Rolim de Moura, né, para isso, para nos ajudar, porque aqui tem um dos maiores potenciais de patrimônio arqueológico, histórico, está em Rondônia. Então é importantíssimo para o turismo, né, mais à frente nós temos um projeto para construir o Museu de Pedra. Então, você que tem pedras na sua terra, na sua fazenda, nas suas chacras, pedras naturais, né, que são essas pedras pretas, entre em contato com a gente, para que depois vocês possam nos ajudar doando essas pedras para a construção do museu. O museu será a réplica do Príncipe da Beira, que é o nosso forte. Então será uma réplica de 400 metros, o Príncipe da Beira tem uma extensão de 920 metros, é muito maior, nós iremos fazer réplicas menores, e será importantíssimo para o turismo no estado de Rondônia. Beleza, tá aí então, Caio Oliveira, e nós vamos encerrando por aqui, né, então vamos ficar ligados aqui nesse sítio arqueológico, coisa maravilhosa que nós temos, e olhar com um olhar de preservação e de muito cuidado. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.